Na linha dos ganhos, você traz aqui o autodissernimento. Aí você fala, capacidade de compreensão quanto à avaliação do contexto no qual está inserido. Eu queria que você fizesse uma associação lá com a sinergismologia, que você traz o sinergismo, ponderação, dedicação. Daí eu estava pensando aqui na correlação desses dois itens. Eu queria que você expandisse um pouco. Falar da questão do autodissernimento ali, que é compreender e avaliar o contexto. A pessoa vai desenvolver até uma inteligência de analisar o que está acontecendo ao seu redor. Então, essa questão de saber discernir o que é certo, o que é errado, o que está acontecendo, porque o que pode acontecer. Às vezes pode acontecer algo errado e, às vezes, não foi culpa sua. Só que se você não souber ter essa questão do autodissernimento ali na hora, ela pode puxar o próprio tapete. Então, ela desenvolveu uma inteligência analítica do que está acontecendo ao seu redor. De você parar para refletir o que está acontecendo. E quando você fala na questão ali do sinergismo, da questão da ponderação e dedicação, também pode ter essa relação de você, dentro do voluntariado, você ponderar as situações. Não deixar assim, não fazer muito no embalo, ir somente. Você está o tempo todo ponderando e também se dedicando a qualificar o seu voluntariado. A dedicação tem muita relação para não deixar esmorecer o seu voluntariado. Porque a gente sabe, eu acho que bem no início a gente estava comentando, que muitas vezes a gente inicia um processo de voluntariado, ou inicia um processo de alguma atividade com muita energia. Assim, começa, faz, faz, faz. Só que no meio do caminho vêm os desafios. E esses desafios é o que pode puxar o tapete. Então, você tem que ponderar e continuar. Então, trazendo essa associação. E o autodissernimento é muito importante. Você compreender ali e avaliar o contexto. Para você também não... Porque muitas vezes a gente acha assim, ah, aconteceu alguma coisa, mas às vezes pode ter acontecido algo multidimensional ali. Tem alguma coisa extrafísica que você não está visualizando. Tem um contexto, por exemplo. Por que aquela pessoa fez errado determinada coisa? Você fica chateado com aquela pessoa, por exemplo. Ah, a pessoa não fez o... A gente está falando muito de voluntariado, né? Então, no voluntariado, a gente tem muitas atividades. Então, dentro dessas atividades, cada pessoa é responsável por uma coisa. E aí, digamos que você fez a sua parte, mas o seu colega ali não fez. Aí você começa muito a pensar, ter contrapensene, né? Digamos assim, né? E aí entra a questão do autodissernimento, de você refletir. Mas por que aquela pessoa não fez? Você começar a refletir sobre... E compreender o motivo daquilo que está acontecendo, né? Ou estar aberto, conversar com aquela pessoa, buscar ajudar aquela pessoa, para também buscar auxiliar o máximo possível, para que o fluxo seja mais limpo possível. Porque vocês percebem, assim, quando você vai fazer uma coisa, parece que empaca o negócio, não vai para frente, já passou por isso? Que parece que, assim, você está em grupo, né? E trabalhar em equipe é mais difícil ainda. Quando você faz a atividade sozinha, é mais tranquilo, né? Tem as coisas, os desafios, mas quando você está trabalhando em equipe, e voluntariando em equipe, é muito mais delicado. Por quê? Porque não depende só de você, depende de outra consciência. E dentro do voluntariado, a gente desenvolve essa expertise, né? Ah, não, peraí, fulano e tal não fez, porque ele trabalha, ele faz faculdade também. Então, ah, como que eu posso ajudar ele se eu estou com um pouco mais de tempo? Como que eu posso fazer para qualificar mais o trabalho? É você ter esse jogo de cintura de compreender o contexto como um todo, né? E não só pensar em você, tipo assim, a pessoa não fez aquilo lá, vou ficar chateado, vou ficar com contrapensência, mas não, é aí por isso que aqui entra a questão de proatividade também, né? Trazendo aqui, né? É você buscar mesmo ajudar o contexto, ou às vezes você mesmo está errando. Por que que eu estou errando? Compreender, né? E se dedicar para aquilo sair, né? Então, acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos sobre Invex.